Gente, apesar desse título do vídeo de hoje ser bem chamativo e vocês até levarem para o lado da brincadeira, mas não é, é um assunto bem sério, super sério. E por quê? Não sei se foi um assédio que eu sofri de um vídeo meu aí passado a respeito de uma inscrita, mas ela deixou nos comentários a seguinte frase. Tá aí, você consegue um perfume ou algum perfume, um cheiro que me ajudasse a tirar a inhaca que tem na minha pé xereca? Isso mesmo, gente. Ela deixou a seguinte frase. Aí eu até olhei o nome para depois, quando eu gravasse esse vídeo, eu falar, só que não tinha nome. Aí eu pensei, será que é fake? Mas enfim, sempre eu vejo essa pessoa, não sei, deixando os comentários nos vídeos. Aí eu pensei com os meus botões. Gente, não é só ela não. Tem outras pessoas que sofrem com esse mesmo mal. Tem pessoas que reclamam que tem odores em certas partes íntimas e que, às vezes, por descuido, compram um perfume normal que a gente compra e acabam borrifando lá para deixar um cheirinho mais agradável, porém, dá queimadura, né, gente? Porque não é um produto específico para essa área. Então eu vim aqui com esse vídeo dar duas dicas de produtos cheirosos para deixar a sua pé xereca bem cheirosinha. Então eu peço encarecidamente que você deixe logo o seu joinha e também não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Bom, eu adquiri dois produtos aqui da Avon e dei até para minha mãe testar para ver se realmente eles são eficazes ou não. E nesse vídeo eu vim dar como dica e dizer o que ela gostou mais, que são produtos baratos, que têm cheirinhos agradáveis, que vão deixar a sua pé xereca bem cheirosinha. O primeiro é esse bonitinho aqui, que é esse sabonete aqui, olha, da linha Simple, que é o Simple Fresh, que ele vem com vitamina E. E esse daqui é bem delicado. Minha mãe falou que é bem delicado, um cheirinho bem suave, porém, ele tem essa vitamina E que deve dar alguma coisa boa lá na sua pé xereca, não é verdade? Enfim. Então esse daqui foi o primeiro, que eu dou como indicação. E o segundo, que foi o aprovado pela MAMIS, foi o Calming. Esse daqui, ó, que tem extrato de camomila. Esse daqui tem o cheirinho mais agradável. Então esse daqui foi o que a minha MAMIS aprovou. Tem um cheiro bem gostoso. Então é da linha Simple Delicate, ó, da Avon. Esse daqui tem 250 ml. E eu, né, super indico, não indico perfume, porque se você passar o perfume lá vai acontecer alguma coisa ruim. Porém, tem a opção de dois produtos que são bem baratos da Dona Avon e que vão te ajudar aí do outro lado, né, caso você tenha esse mesmo problema que essa inscrita deixou num dos comentários dos vídeos. Então, ó, esses dois aqui da linha tem um terceiro também, mas esse eu não comprei. Então, enfim, tá? Esses dois aqui, dou como indicação para você que tem aí do outro lado e sofre desse mal, tá bom? Então eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.